Olá, deputado Pedro Brazão, deputado Marcelo Santinho, deputado Marina Costa, Gustavo Tutuca, deputado Deidão, membro do Ministério Público aqui presente, e mais falo sobre a sua audiência pública. O membro do Ministério Público bem contou os aspectos jurídicos da ação civil pública, qual é o objeto da ação civil pública, o objeto da decisão. Essa decisão hoje, ela infelizmente não está lá para produzir seus efeitos porque a concessionária, dentro do barco, declaração, em um momento posterior, certamente ela apelaria, e o efeito automático da apelação é o efeito dispensível, então a gente não conseguiria cumprir essa decisão. Mas no âmbito administrativo, no âmbito da administração pública, existiam diversos processos administrativos deflagrados pela equipe de fiscalização do contrato de permissão complexo do Maracanã, que identificou reiterados descumprimentos. Ou seja, a empresa, e desses descumprimentos, o que eu refuto mais grave, era a ausência de garantia. A garantia que, garantia contratual, prevista na lei 8666, é uma exigência do instrumento convocatório, que o licitante vencedor do sertão deveria apresentar uma garantia, e essa garantia se inferiria para cumprir eventuais desfesas com obras, enfim. E ao longo também desse contrato, a concessionária foi multada diversas vezes, e ela, de forma deliberada, aceitava o pagamento das multas. Então, a gente tem um período, desde 2016, sem a apresentação da garantia, então a administração pública entendeu que isso era motivo suficiente para decretar a caducidade. E mais, além de um motivo para decretar a caducidade, nós notificamos as empresas controladoras, porque foi constituída uma SPE, para celebrar o contrato com o governo do Estado dessa concessão, e nós notificamos as controladoras da SPE, para que elas prestassem a garantia. E nós informamos, olha, a controladora controlada não está apresentando a garantia, e isso está gerando um descumprimento do contrato alto. A cláusula, o item 30 do meu contrato, permite a decretação da caducidade, nessas circunstâncias. Então, você está sendo chamado para prestar a sua garantia, sob pena de ver a decretação da caducidade e as demais aplicações, e aí entramos nas penalidades da UB-666 como a inidoneidade. E o governador, com base nessa ausência de garantia, e diante de outros descumprimentos contratuais, a luta do contrato, decretou a caducidade e aplicou a pena de inidoneidade, não somente em relação à SPE, mas também em relação às controladoras. Os motivos da decisão judicial são motivos laterais, porque como a gente ainda não tem o transfigurado dessa decisão, apesar de eu concordar com todos os argumentos que o membro do Ministério Público traz aqui, ou seja, a IMX, enquanto responsável pelo escudo de viabilidade técnica, não poderia participar do processo licitatório, mas essa discussão está sendo travada num ponto judicial. E, paralelo a isso, o contrato prevê também a arbitragem, e foi instaurada a arbitragem, a Câmara de Arbitragem, pela, pois, com a Renata da Ação de Antônio Vargas, e na arbitragem a SPE, a gestionária, manifestou interesse em entregar o marcado, e buscaria um equilíbrio econômico-financeiro, em decorrência das alterações do termo de referência, aquilo que estava previsto inicialmente no objeto contratado, para as alterações por forças de decisão judicial. Na última quinta-feira, teve uma decisão saneadora, que determinou que diversas discussões ali deveriam ser travadas no objeto judicial, e não na arbitragem. Esse foi o motivo que levou o Estado do Rio de Janeiro a decretar a cada cidade. O descumprimento contratual por parte da Constitucionária, que dava margem à aplicação dessa consideração.